Fala galera, Reginaldo do blog do Geseiro aqui pra mais um vídeo. Hoje estamos começando a série de vídeos aqui da nossa casa container. Pra você que assistiu o vídeo anterior, eu falei que nós estamos fazendo uma casa container aqui no nosso sítio e nós íamos gravar toda a etapa pra vocês. Então, aqui já tem no card e também na descrição já tem vários vídeos de tudo que a gente já fez aqui. A abertura de portas, janelas, a colocação do container no terreno. Então tá tudo aí pra você acompanhar no link aí na descrição. E agora, esse primeiro vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer a estruturação pra fazer o drywall, o gesso acartonado dentro do container. Aqui no caso, nós já fizemos todo o cálculo do material. O material já chegou, já tá aqui na obra. E eu já comecei as paredes e agora eu vou mostrar como que eu tô fazendo a fixação e também qual tipo de material que eu tô utilizando aqui. Então, bora pro vídeo. Então pessoal, esse vídeo aqui vai ser bem básico pra quem não sabe nada sobre drywall. Eu vou estar mostrando quais os materiais que nós estamos usando aqui. Nós estamos usando um montante de 48mm e guia de 48mm. 48mm é a espessura dessa guia e a espessura desse montante. A diferença entre guia e montante é porque a guia não tem os furos e não tem a borda de reforço. E o montante, que é esse aqui, ele tem os furos pra passagem dos conduítes e também tem uma bordinha de reforço. São feitas de aço galvanizado e tem 0,50mm de espessura. A guia, que é essa aqui que não tem os furinhos, nós utilizamos no chão. Tá? E lá em cima no teto também vai a guia. E os montantes vão colocados aqui em pé, na vertical. Tá? Lembrando que sempre tomar cuidado pra que os furos do montante fiquem todos bem alinhados. Pra você tá colocando depois os conduítes e até mesmo encanamentos de hidráulica se houver no seu projeto. Essa guia de 48mm é a mais estreita que nós temos no drywall. Nós também temos aí até 90mm. Porém, a de 48 é indicada pro container pra poder economizar espaço, né? Aqui a gente sabe que temos a limitação de largura no container. Agora, nosso container depois de pronto, ele vai ficar com 2,20. Então, perdemos praticamente 15cm aí por causa das guias e dos montantes. Por isso, então, que tem que ser essa mais estreita. E não tem mais estreita que essa no drywall. Essa de 48 é a menor. Agora, eu vou passar pra vocês qual o espaçamento correto que nós usamos e como fizemos pra fixar no chão e no teto. Esse nosso container, ele tem 12 metros de comprimento até lá no final, né? Então, independente disso, galera, a gente vai fazer o espaçamento dos montantes a cada 60cm um do outro. Eu até posso fazer com 40cm, tá? Pode ser um pouco menos. Não pode ser mais de 60cm. Então, aqui, ó. O primeiro, já comecei ali alinhando esse primeiro, colocando ele no prumo e seguindo 60, 1,20, 1,80, 2,40. A cada 60cm um espaçamento um do outro. Olha só, bem no raio, tá? Bem no meio do montante, tá? A gente coloca um parafusinho ali pra fixar ele. Bem no meio do montante tem um parafusinho. Pode ver aí. Aí, aqui, galera, onde tem esse aqui, ó. Tem 60cm e tem um no meio é porque é o do vão da janela, ó. Ele tá fazendo o vão da janela. Eu já vou deixar também pra vocês aí os próximos vídeos. Quem sabe já vai sair um vídeo falando sobre o vão de porta e vão de janela, como que é feito. Aqui também, ó. 60cm e tem outro ali que é o do vão da janela. Uma outra dica aí. E a gente sempre segue o chapeamento daqui pra lá, né? Como eu comecei os montantes daqui pra lá. Eu vou seguir o chapeamento com as placas de gesso, né? Com as chapas de gesso, nesse sentido também daqui pra lá. E as bocas do montante são sempre viradas pro lado que a gente tá indo aqui, né? Então eu vou chapear as placas daqui pra lá. Todos os montantes vão ficar com a boquinha virada pra lá, tá vendo? Ó, as boquinhas viradas todas elas pra lá. Menos, é lógico, o da janela, né? O da janela fica virado pra janela. Agora a fixação, galera. Como é que eu fiz? No chão, eu utilizei o parafuso GN25, que é o mesmo que a gente utiliza pra parafusar as chapas de drywall, né? As placas de gesso aí. Parafusei direto na madeira, tá? A cada 70cm, 60cm, tem um parafusinho desse direto na madeira. Coloquei a minha parede bem encostadinha daquela guia tubolar que tem no container ali, ó. Tanto no chão, como no teto. Lá em cima, ó. Ela tá colada, na verdade, tá parafusada naquela guia tubolar. Então ficou um pouquinho afastado aí, quase 2cm. Tem lugar que dá mais, tem lugar que dá menos. Ó, aqui no meio deu bastante, ó. Tá? Mas tem lugar que o container tá bem torto, galera. Ó, aqui tá bem longe, ó. Mas tem lugar que o container tá bem torto e quase encostou aqui. Então, por isso que a gente tem que deixar esse espaço aí. Lá em cima, eu fixei com um pedacinho de cantoneiro. Eu vou mostrar pra vocês como é que foi feito. Ó, aqui eu deixei um pra demonstração. Ó, lá está o parafusinho metal, metal. Direto nesse tubo do container, né. Parafusei direto lá e um parafusinho por baixo da estrutura aqui, ó. A cada 2m, mais ou menos, eu coloquei um pedacinho de cantoneira. É aquela cantoneira mesmo que a gente utiliza no drywall. Eu cortei um pedacinho e coloquei a cada 2m na emenda. E depois, a cada 2m tem um pra fazer a fixação. Não precisa fixar muito bem aí, porque depois o próprio forro vai segurar essa parede. A hora que a gente fazer todo o forro, ela já vai segurar bem a parede. Aí vai dar uma resistência mecânica bem boa na nossa parede. Outra dúvida que muitas pessoas têm é a respeito da fixação da parede na parede do container, tá? Não precisa fazer nenhuma fixação. Ele fica solto a si mesmo. E depois as próprias chapas de gesso vai fazer aí o travamento dessa parede. Então, aqui no nosso container, nós vamos ter um banheiro aqui no meio. A gente vai depois fazer todo esse banheiro aqui. Vou gravar todos os vídeos para vocês de como que vai ser feito. Aqui vai ter uma porta, porta do banheiro. E lá vai ter outra porta, porque lá vai ter um quarto, né. Aqui tem uma circulação, um corredor, né. E aqui vai ter o outro quarto, certo? Então, qual o cronograma aqui? Qual o andamento da obra? Agora, fizemos as paredes primeiro, todas as laterais. Depois viemos e vamos estruturar a parede do banheiro já com o vão da porta, tudo certinho. Vamos deixar tudo estruturado e vamos fazer a parte de conduítes e encanamentos hidráulicos. Depois que fazer toda a parte de conduítes e encanamentos hidráulicos, nós vamos partir para colocar a lã de vidro, tá? A lã de vidro para fazer isolamento térmico. E depois a gente faz o plaqueamento com as placas de gesso, tá? Tudo isso vocês vão ver depois nos outros vídeos. Depois de fazer o plaqueamento de todas as paredes, nós vamos partir para o teto. Aí vai ser outro vídeo, outra história, né, que a gente vai mostrar como que faz a fixação dos tirantes no teto. Dos tirantes não, né, na verdade dos montantes, porque não tem tirante no teto. A gente vai fazer o forro flutuante nesse teto para não furar o teto do container, né, porque não pode, né. E é isso aí então, galera, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tem alguma sugestão também, pode deixar nos comentários. Já quero agradecer o pessoal do grupo Sangoban aí, a Placo, a Isover. Também o pessoal da Valsiva e de Oalt, que são empresas que estão sempre aqui apoiando o blog do Geseiro. Aproveita para assistir mais algum desses vídeos que estão aqui do lado, que tenho certeza que você vai aprender muita coisa sobre drywall aqui no nosso canal. Também, se quiser se inscrever no curso de drywall online do meu amigo Adalberto Larroque, o link está aqui na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.